E ainda falando sobre essa gestão da crise da pandemia do novo coronavírus, o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, agora falando como representante do Fórum de Governadores Brasileiros, ele na realidade quer marcar uma audiência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na realidade, os governadores querem um cronograma de distribuição das vacinas contra o novo coronavírus aqui no país. Solicitamos os governadores uma audiência com o ministro Pazuello, ministro da Saúde. Uma audiência onde queremos tratar sobre o processo de vacinação, o cronograma de entrega para que possamos planejar vacinação no mês de fevereiro. Ao mesmo tempo, o cronograma fevereiro, março, abril, maio, ou seja, com os contratos com o Butantan, com a Fiocruz, e também com a União Química, para que possamos, com isso, planejar e alcançar o mais cedo possível a vacinação de todo o grupo de maior risco, a chamada primeira fase. E com isso, reduzir internação, reduzir óbitos, que é um objetivo. E, paralelamente, possamos também planejar as medidas voltadas para o social e para o econômico, como a defesa do auxílio financeiro, do emprego, um programa de retomada da economia. O objetivo, então, dessa audiência é que possamos também ter ali segurança e ajudar para que possamos garantir os recursos necessários para lidar com esse momento agudo, em que voltou a ter crescimento de pessoas infectadas do coronavírus com Covid e que precisamos do apoio. Tá aí, então, uma tentativa de audiência com o ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, na tentativa de agilizar a questão da vacinação, de ter um cronograma mais concreto sobre esta vacinação contra o novo coronavírus que abranja todo o Brasil. É importante lembrarmos que o governo chinês já autorizou o envio, o despacho de o princípio ativo da vacina da Coronavac para o Brasil. Este princípio ativo deve chegar nos próximos dias e deslanchar uma série de produções de vacina aqui em nosso país, particularmente ligado ao Instituto Butantan, no estado de São Paulo.